O que é dançar é só viver, vai ter essa bola com cerveja, vai ter mulher e muita cerveja, eu quero é dançar, não vou viver a vida de se morrer, a vida de se morrer, você é gerente, não vou te virar, eu vou é dançar. O que é dançar é só viver, eu quero é dançar, não vou te virar, eu quero é dançar, não vou te virar, eu quero é dançar. O que é dançar é só viver, eu quero é dançar, não vou te virar, eu quero é dançar, não vou te virar, eu quero é dançar. Eu quero é dançar.